14 anos do Teatro Municipal, o nosso Centro Cultural Teófilo Massade e muitos espetáculos estão abrilhantando a programação. Eu acho chique de esmaiar, eu acho que é esmaiar. Várias vezes eu acho assim, na rua do Colmécio. O Michael Renan, que estreou o Madrasta, cheio de números novos, cheio de coisas novas, no espetáculo, ator novo também. Michael, como é que foi pra você apresentar aí nos 14 anos do teatro? Foi uma reestreia, né? Eu voltei com um espetáculo cheio de novidades, agora com o Ramon me ajudando, que a Evelyn teve um compromisso. E é sempre um prazer estar de volta. Eu acho que foi um ano que eu fiquei sem fazer Madrasta aqui, encerrei aqui e estava voltando com essa casa lotada. Foi lindo, foi emocionante, arrepiou, tremia. Parecia realmente a estreia mesmo. E foi maravilhoso, muito bom. Como é que teve música de autoria da Madrasta? Conta essa história aí pra gente. Então, como já tem três anos de espetáculo Madrasta, eu falei, pô, eu tenho que colocar novidade pra trazer o público, né? Aí eu peguei a música Beijo no Ombro, da Valesca, que tá na moda, e troquei as letras e fiz uma paródia. E eu peguei agora, coloquei uma banda, né? E coloquei a música do Patinha ao vivo, agora o Patinha entrou. Há várias novidades. Cabeça, óculos, vem de pé, vem de pé, anda já. Cabeça, óculos, vem de pé, vem de pé. E vocês são? Bota o olho! Olhos, ouvidos, boca e nariz. E por quê? Cabeça, óculos, vem de pé. Peguei o CD do Revolucena, que o Zeck autorizou 20 anos de Revolucena, e coloquei a música em day, ay, ay, em day, e fiz uma homenagem à paixão de Deus. Meus filhos, meus filhos, por quê? Por quê? Por quê? Meus filhos, meus filhos, a menina, meus filhos. Meus filhos, meus filhos, meu cacete. É que é uma música. Mas não tem a mágica, né, pra chutar de Cristo, que a gente fica correndo na toa da trilha. Só que saia, só que saia. Palhaçada. Só fizeram pra não poder pagar a igreja, R$ 2,00. O Cristo no espetáculo, no caso, é da madrasta, e também, hoje a gente assistiu aqui o espetáculo de Nodão, também no espetáculo. Meu amor, Zequinha é cultura em Angra dos Reis. Tudo que Zequinha faz, vem pro palco, qualquer espetáculo que for, meu amor. Zequinha lançou história nessa cidade. E você também, junto com ele, né? Bacana. Você é o próximo Zequinha, né? Ah, não, eu sou só o Mauro. Ah, tá. Valeu, Marco, parabéns pela apresentação. Só falar uma coisinha. É sempre muito importante essa presença de vocês, esse trabalho de vocês, porque isso ajuda muito a gente, isso cresce muito a gente. Então, não só vocês também, como quem tá em casa assistindo, conferindo, então, muito, muito obrigado, porque se não tem vocês, a gente não é nada. Então, só meu agradecimento mesmo, de coração. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez aí pela apresentação, parabéns ao nosso Teatro Municipal, e agora você assiste mais um pouquinho de Madrasta. Ah! Madrasta, e quando fica o Nebosa, sai. Ah, 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 tá bom pra você. Ah, 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 tá bom pra você, eu sou o俗ista, vou ficar aqui dando uma aula de graça. Bem, e quando fica o Nebosa, vai desabafar. Pra um catinelo, ele tinha um caso com a Cindy, ó, Cinderela, a Cindy é pros índios, tá? Que não custou sapatinhos, tá? Meu povo, isso é mentira! Isso é marketing. Ela usava a mesma, era um hostal, 43 e 44. E escutava Ana Carolina e Maria Gabu na hipótese. Sapatão, duas e pé! Alô, som Jesus, teste o glória. Você vai ser um esclarecido. Júnior Dantas, não venha. Não, bobo, sou o primeiro. Oi! Momento histórico, o encontro da Rosinha com a Madasta, digo, do Júnior Dantas com o Maicon Renan. E pegaram isso? Pegaram esse momento histórico? A câmera do perfil pega tudo, filma tudo. Em nome de Jesus. Até o Júnior pegando pão baseira. Júnior Dantas, como é que é? Eu nunca falei que prestava? Eu nunca falei que prestava. Na verdade, esse stand-up eu queria ir para cá. Ano passado, eu e o Maicon, a gente fez alguns trabalhos, o Maicon continua fazendo. E como a fábrica já tem essa coisa com a comédia e não dava tempo, ou como a gente apresentar um espetáculo, a nossa ideia era apresentar o último, né? Que foi Falem Mal, mas falem de mim. Só que a Adrien está em turnê e eu falei, gente, na noite da fábrica eu não vou deixar passar em branco, nem que eu vá sozinho. Eu nunca disse que prestava, vou, vou enfrentar aquela plateia, vou contar minhas histórias e foi bem legal. Você e Adrien, o último trabalho que fizeram junto foi A Paixão de Cristo, né? Pois é, né? A Paixão de Cristo, dirigida para o Zequinha Miguel, Mauro Nas, que eu citei hoje aqui e brinquei. Mas é verdade, o cara me reconheceu da Paixão de Cristo. Incrivelmente, Paixão de Cristo. E eu quero fazer ano que vem, tá? Já estou pedindo emprego. Já é o segundo ano que eu faço, quero fazer ano que vem, tá? Porque eu não sei de quem é a voz, aí eu fico assim. E eu fui reconhecido pela Paixão de Cristo, Zequinha Miguel. Achei aquilo muito emocionante. Gente, mas como grita, né? É, tá ótima mesmo. Mas então, Júlio, como é que foi para você apresentar hoje aqui, no aniversário do teatro, esse teatro que já lhe deu tantas alegrias e você já deu tantas alegrias para a plateia e hoje está comemorando os 14 anos do teatro? Pois é, são 14 anos do teatro e a fábrica tem 14 espetáculos que estaremos aqui nesse palco. A gente fica muito feliz em estar aqui comemorando junto com Angra e fazendo comédia, né? Que a gente ficou conhecido aqui em Angra pelas comédias. E assim, eu vim para representar todo mundo, né? E aqui a gente foi muito bem recebido e a gente quer continuar trabalhando aqui, mesmo que a gente faça outros trabalhos, sempre voltar para Angra e apresentar. Em Angra, se hoje eu sou capa da Globo Rural, eu já fui página do apocalipse. Eu cheguei em Angra, gente, eu só era boca, magro, magro, muito magro. Porque eu faço dieta, eu compro aquele biscoito Clube Social, sabe? E eu recorto as letras, agora não é mais aquele que é Clube Social. E aí eu recorto as letras na segunda como C, na terça como L, na quarta como U e o B, até não tá assim A. Quem sabe ler vai entender, vai saber as letras. Obrigado pela entrevista, parabéns pela apresentação. Boa volta para Campina. Não, como é que é? Poeira. E Poeira. Então, eu que quero agradecer, porque todos os espetáculos, o perfil tá aqui. Obrigado pela apresentação, são seus olhos, tá? Quando falar Júnior Dantos, não venha mais. Valeu. Perfil, a sua revista eletrônica, você fica com um pouco mais do stand-up de Júnior Dantos. Eu nunca disse que prestava. Nunca. Nunca. Pelo amor de Deus, para no primeiro banheiro que você achar. Para que eu estou, né, entumado, ou leite de fogo, ou seca a barriga que tava com o negócio aqui dentro. Isso tudo hoje, tudo hoje. Isso é tudo verdade, porque se eu vim pro mundo, você vai contar a verdade. Amém de Jesus, eu sou glória, meu chão. Gente, dá aí, você não tem noção. Ele parou na primeira lanchonete, na Rua do Comércio. Eu entrei, eu disse, eu quero um pão com mortadela e um suco de laranja sem um gelo. Porque quando bota o gelo, vira água e o pobre rola tudo. 50 reais. Não, mamãe, eu quero um pão com mortadela e um suco com gelo separado de laranja. 50 reais. Comprei. Falei, agora eu quero ir no banheiro. Sim, é que não tem banheiro, aqui é o Max Purge. Com vocês, a bandeira de Angra do Gê. O grupo Companhia da Lua subiu ao palco no dia 21 de maio com o projeto Teatro Escola e recebeu, em três sessões, alunos do Colégio Cooperar, Cooperativa de Ensino de Angra dos Reis, Colégio Miranda, Colégio Jean Piaget, Colégio Educar, Centro Educacional Evangelico, Emiliano Rosa, Colégio Oswaldo Afonso, Colégio Leone Almeida, e alunos da Rede Pública de Ensino de Angra para a apresentação da peça teatral Viagem à Bahia dos Reis. E passado a tempestade passou! A Nau se prepara novamente para a seguida viagem! A peça conta com uma linguagem alegre e descontraída, os principais fatos da história da cidade e divulga as lendas e o folclore dos seus mais de 500 anos. A Nau se prepara novamente para a seguida viagem! Enρίvождения à Lua Subiu ao Passe, Inão Che, no Vila Almeida, e na Câmara da Lua libertad Com o Eus Toro Ayrion, por que o Ambro requeram as lendas e o Benhos de Angra dos Reis. E o Rio com o Beus Toro A Lua combos Charmes E o São José Trampcitou E os do Vale 여러� os melhores conçuros da Lua 있게 E os primeiros do Futevens Então o Rojiang, Ao todo, cerca de 600 alunos assistiram ao espetáculo que está comemorando a marca de 20 anos em cartaz. E Angra não é todo o rei. É minha, é sua, é nossa, é de todos vocês. São 365 ilhas, uma para cada dia do ano. Mais de duas mil praias. Um paraíso herdado da divindade. A ser preservado pela humanidade. A ser preservado pela humanidade. A ser preservado pela humanidade. A grandeza do João é tradição. Nem nos sentidos, só foi praia. O coração teve de se voltar. Olha no jeito que o seu lar. Olha no jeito que o meu sol. Olha no jeito que nós queremos cantar. Disse o testigo pra te levar Desde o mar, desde o seu mar Olhar os reis, vamos pro seu luar Olhar os reis, o frio do teu sol Olhar os reis, nós queremos cantar Disse o testigo pra te levar Desde o meu mar, desde o meu mar Olhar os reis, vamos pro seu luar